O Fluminense trouxe um time misto a Salvador, com apenas dois titulares, Aldo e Assis, mas não teve essa de entregar o ouro. Foi o Fluminense quem abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. João Santos cobrou esse canteio e Marcão tocou de cabeça no canto direito do goleiro Borges. O Fluminense segurou bem o primeiro tempo e o Vitória teve apenas uma bola na trave do goleiro Ricardo Cruz, na cabeçada de Bira. A reação do Vitória veio no segundo tempo. Aos dez minutos Educa o gol falta pela direita e Bira de cabeça empatou o jogo. Finalmente, aos vinte e quatro minutos do segundo tempo, Vitória marcou seu segundo gol. A Taíde chutou fora da área, a bola rebateu em Rogério e enganou o goleiro Ricardo Cruz. Final, Vitória dois, Fluminense um.